Vou-te contar um segredo, escuta com atenção. Vou-te contar um segredo, escuta com atenção. É porque te amo tanto, Maria da Conceição. É porque te amo tanto, Maria da Conceição. Eu gosto muito de ti, não posso dizer que não. Eu gosto muito de ti, não posso dizer que não. São tantas coisas bonitas que eu sinto no coração. Com o teu sorriso engraçado, eu fico a delirar. Com o teu sorriso engraçado, eu fico a delirar. Por ele ser tão belo, eu me fui apaixonar. Por ele ser tão belo, eu me fui apaixonar. E apaixonei-me por ele, e ele me diz que não. E apaixonei-me por ele, e ele me diz que não. Eu sou o amor da minha vida, Maria da Conceição. Eu sou o amor da minha vida, Maria da Conceição. Amar-te a vida inteira, amar-te até morrer. Amar-te a vida inteira, amar-te até morrer.